Quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues nos últimos dias. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo receberam as novas unidades. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões e 800 mil moradias em todo o país. Um investimento de 254 bilhões de reais.